Tiago Lacerda divulgações, a sensação de paudalho Hoje ela tá tarada e também tá provocante Sem papo, sem ideia, a direta é no estante Tente chegar nela, mas chega no sapatinho Tente chegar nela, mas chega no ouvidinho E aí amor, vamos saindo de fininho E aí amor, vamos saindo de fininho Se concentra em mulher, relaxa em mulher E se concentra em mulher, relaxa em mulher Hoje a noite é nossa e tu faz o que quiser Hoje a noite é nossa e tu faz o que bem quer Se concentra em mulher, relaxa em mulher Hoje a noite é nossa e tu faz o que bem quer É poc poc no teu grilo Esse é o barulho, então não é que desespera É poc poc no teu grilo Esse é o barulho, então não é que desespera Hoje ela tá tarada e também tá provocante Sem papo, sem ideia, a direta é no estante Tente chegar nela, mas chega no sapatinho Tente chegar nela, mas chega no ouvidinho E aí amor, vamos saindo de fininho E aí amor, vamos saindo de fininho Se concentra em mulher, relaxa em mulher Hoje a noite é nossa e tu faz o que quiser Hoje a noite é nossa e tu faz o que bem quer Se concentra em mulher, relaxa em mulher Se concentra em mulher, relaxa em mulher Hoje a noite é nossa e tu faz o que quiser Hoje a noite é nossa e tu faz o que bem quer É poc poc no teu grilo Esse é o barulho, então não é que desespera Esse é o barulho, então não é que desespera Pai! Pai! Pai? Pai! 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 Pai!